Olá pessoal, vamos para aquele resuminho maroto para entender que Brasil não é para amadores e que a mídia está livre para produzir quantas mentiras quiser detonar a imagem de qualquer candidato que o Moraes não sabe, não viu e não ouviu. Saiu na grande mídia que o ministro Salles, agora candidato a deputado federal, atropelou um motoqueiro durante uma fuga e não prestou socorro. Mentira, tanto que Salles pegou o telefone do moço, perguntou se ele gostaria de ir para o hospital e ainda telefonou no dia seguinte, pediu para o moço ir ao comitê e pagou pelos danos causados na moto. E quem disse isso? O próprio envolvido no acidente. O que aconteceu ontem, eu estava trabalhando à noite e eu vi um tumulto, não estava sabendo o que estava acontecendo, estava passando, eu vi dois carros saindo, sendo acuado por várias pessoas, em torno de 250 pessoas e aí o carro acabou atingindo a minha moto, eu não sabia do que se tratava, aí eu fui atrás e era o deputado Ricardo Salles, me deu todo assistente na hora, perguntei se eu queria ir para o hospital eu falei que não, que graças a Deus não tinha acontecido nada, só com a moto, mas ele acabou pegando meu telefone e quando foi por volta das 9 horas ele me ligou para me vir aqui no comitê, eu nem sabia do que se estava se tratando para pagar todos os danos da minha moto e fui muito bem recebido por eles, ontem também me deram todo o suporte Mas como já estava tarde, aí me ligaram, eu estou aqui para contar a realidade do que aconteceu que ele foi acuado, se fosse eu no caso eu faria o mesmo, mas me deram todo o suporte Mas não podemos esquecer do último ato autoritário de Alexandre de Moraes o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral que criou uma espécie de serviço secreto para monitorar pessoas O nome do grupo é Núcleo de Inteligência para Neutralizar o Enfrentamento à Violência Política no Processo Eleitoral de 2022 É quase um texto completo o nome desse grupo Mas um serviço secreto numa chamada democracia, isso combina? Mas fica a minha pergunta, nós realmente estamos em uma democracia? Tanto que o descondenado, ex-prisioneiro ou Lula já gastou 25 milhões de reais somente em propaganda para limpar a sua imagem A informação é da revista É Oeste e corresponde a 72% do valor gasto pela sua campanha Ele está gastando esse dinheiro um todo para tentar limpar a sua imagem Creio que seja impossível limpar a imagem de uma pessoa como ele Mas ele está tentando fazer isso para enganar a população E para a gente finalizar, Carmen Lúcia diz que não tem problema Lula chamar o presidente Bolsonaro de genocida O PL entrou com um processo no STF para retirar do ar um vídeo em que Lula se refere ao presidente Jair Bolsonaro como genocida Carmen Lúcia falou que não tem problema nenhum Em contrapartido, o presidente Bolsonaro teve que retirar do ar os vídeos que ligam o PT ao PCC Isso não pode, isso é influenciar nas eleições Mas o PCC veio a público, o primeiro comando da capital E negou essas acusações Eles disseram que eles não se metem com criminosos dessa estirpe Que eles jamais chegariam tão baixo Boa noite pessoal, fiquem todos com Deus E que o sábado de vocês seja maravilhoso e abençoado Tchau